Muito bem, como toda preparação no laboratorial, existem erros associados à preparação da solução. Então, os equipamentos de laboratório, como vidraria e com os equipamentos de precisão, eles podem ser controlados. Ou seja, nós podemos contornar eventuais falhas nas medidas com as técnicas corretas. Então, é sempre importante que vocês sigam rigorosamente, quando estivermos de volta ao laboratório, que vocês sigam rigorosamente as regras de laboratório para a segurança de todos. Não somente a sua, não somente a do seu colega, mas de todos nós que estamos expostos no laboratório. Então, nós temos aí pelo menos 10 tipos de erros comuns durante a preparação de qualquer solução, que é vida útil do balão inspirada, descalibração pela temperatura, uso incorreto do balão, limpeza inadequada, reagentes contaminados, reagentes com graça de pureza inapropriados, balança descalibrada, preparação inapropriada da amostra a ser dissolvida, erros durante a pesagem e também, por último, não mais importante, incompatibilidade química. Então, vamos lá. Sobre a vida útil do balão inspirada. Então, o que significa dizer isso? Isso quer dizer que o balão está simplesmente inútil, ou seja, ele é incapaz, mesmo após calibração, ele é incapaz de medir volumes. Então, nós temos aí duas situações, ou devido à maturização, ou devido ao, pelo fim do seu tempo de vida útil, o balão não é capaz de realizar a medida com a precisão necessária. Então, quer dizer que nós temos aí, durante o longo do tempo, apesar do vidro ser durável, nós temos aí uma corrosão natural que ocorre do vidro na parte interna. Então, essa corrosão interna, ela acaba por deteriorar a medição volumétrica dos balões. Então, quer seja de um lado, quer seja de outro, nós temos aí um problema muito sério, quando nós não temos aí um balão útil para utilização. Então, por conta disso, o componente do balão perdeu a sua função quimpoaginal, ou seja, inércia. Então, ele está começando a reagir com as outras coisas que foram preparadas nele. E não há garantia de que o volume medido do balão seja, de fato, o volume verdadeiro. Então, a depender do grau de corrosão do material, pode-se ou não estender a vida útil do balão via calibração. Mas isso é uma coisa que pode variar. Isso não é comum. Normalmente, quando temos aí a vida útil do balão inspirada, praticamente ele é descartado, ou até mesmo colocado em reciclagem. Então, vocês podem ver aqui nessa figura, nós temos aqui um balão de um lado, ele está completamente intacto, no outro, completamente cheio de trincas. E essas trincas acabam por variar o volume. Ou seja, nós não temos aí 15 ml. Podemos ter 151, 502, porque como nós temos também um aumento de área ativa, nós temos também um aumento do volume superficial. Então, nós temos uma variação que a gente não consegue controlar de volume. Uma outra coisa também importante é justamente a descalibração do balão pela temperatura. Como é um vidro, é um vidro de bolo silicato, mas isso quer dizer que ele seja invencível. Então, o que acontece no balão, quando nós temos aí uma variação de temperatura brusca, é que na região central ele se torna muito aquecido e nas bordas ele se torna muito resfriado. Então, nós temos aqui uma região em que o vidro ele se torna superaquecido, se torna superaquecido no seu interior e ele fica resfriado nas bordas. Então, o que acontece é que há um movimento de resfriamento e expansão que causa a fragilização do vidro. Então, existe aí uma medida da dilatação volumétrica do vidro que ele depende desse alfa. Então, esse alfa é o coeficiente de dilatação térmica. Então, nós temos o coeficiente de dilatação térmica, que é uma medida física que permite que a gente saiba como que aquele sólido irá se deslocar em frente a uma variação de temperatura, uma variação delta T. Então, preste atenção nisso que, além da própria dilatação do volume, nós temos o vidro que, pela sua natureza, por não possuir um retículo cristalino bem sólido, ele tem esse problema da quebra muito fácil sobre aquecimento. Então, cuidado quando estiverem aquecendo e que vocês estiverem manipulando o vidro quente. É muito perigoso. A terceira coisa que nós temos na preparação de uma solução é quando nós temos o chamado erro de paralaxe. Porque, como eu falei para vocês, o menisco, ele corresponde ao volume em que conseguimos identificar que temos o volume nominal no balão. Então, nós temos que dizer que nós chegamos ali naquela concentração pretendida. Então, sempre precisamos alinhar a linha do menisco na altura dos nossos olhos. Não deixem o balão sobre a mesa e fiquem olhando assim. Peguem com a mão, peguem o balão por debaixo, olhem o menisco e ajustem aí o foco para que você tenha o menisco na altura dos seus olhos. Então, nós temos aqui no lado esquerdo do slide, medidas erradas de menisco pelo simples fato de nós estarmos mudando a nossa paralaxe. Então, sempre esse daqui é o modo correto. Quando nós colocamos a linha do menisco na altura dos nossos olhos, as outras, qualquer outras que vocês fizerem, vai estar errado. Então, sempre coloque o menisco na altura dos seus olhos. Então, o uso incorreto do balão também está associado a medidas maiores ou menores do menisco. Uma outra, um outro erro muito comum dentro da preparação de soluções é justamente quando utilizamos materiais inadequados. Quando nós temos aí materiais adequados, se infelizia que nós não estamos utilizando o material correto para proceder com a limpeza do balão. Então, o que é muito comum dentro dos laboratórios é justamente utilizar detergente comum. Mas é claro que isso aí é uma outra história. Mas qual seria o detergente mais correto para a limpeza de balões? Primeiro que você só deve limpar, a princípio, você só deve limpar os balões com água, com água destilada. Então, você coloca menos quantidades muitas vezes e você garante com uma certa, com uma bela secagem, sem utilizar vapor de ar quente, simplesmente por gravidade, você consegue limpar o balão. Então, usar menos quantidade de água muitas vezes é uma regra de ouro da limpeza de balões. Segundo, evite a utilização de sábado aos detergentes comuns, porque o que acontece, apesar dos balões removerem a sujeira dentro dos balões, eles também têm outros compostos que vêm junto com o detergente. Então, como se trata de substâncias que podem contaminar o balão, então recomenda-se não utilizar esses detergentes. E é claro que existem detergentes específicos, como é o caso do Dextran, e você faz também a preparação por diluição. Então, você pega uma coisinha de nada, você pega, por exemplo, uma limpeza comum, você pega 20 Nm de Dextran, você dissolve em nitro de água destilada. Aí você garante que você tenha nenhum detergente específico para o seu balão volumétrico. Quando você tem sujeiras mais intensas, você, evidentemente, vai aumentando a sua concentração de Dextran. Mas é claro, o preço desse bicho é proporcional à quantidade. Ou seja, quanto mais você utiliza, mais caro ele é, portanto você precisa comprar mais. Então, se você tiver Dextran, ótimo, mas use com sabedoria e com racionalidade. Outro problema comum, importante, dentro da medição de soluções, é justamente quando nós temos uma balança descalibrada. Então, descalibrada aqui em dois sentidos. Um, significa dizer que ela não está medindo corretamente, ou em estando medindo corretamente, ela está desbalanceada. Como é que a gente acha o desbalanceamento da balança? Quando a gente olha para esse negocinho verde, que é como se fosse um olho de peixe, que é justamente um nível, ou seja, é o nível que a balança está. Se a bolinha estiver dentro, uma bolinha de água colorida, estiver dentro do círculo preto, sempre dizer que ela está nivelada. Como é que eu faço para nivelar a balança? Eu utilizo uma porquinha que tem do lado e aí eu vou ajustando até ver a bolinha ficar no meinho, né? Então, qual é a situação em que a balança está equilibrada quando calibrada, né? Isso quer dizer que está com a bolinha centralizada, ou seja, está uma bolinha de água. Então, nós temos uma bolinha de água, melhor dizendo, que aí nós temos aí a balança centralizada. Então, como é que seria uma visão disso? Observe que o plano está plano, né? Então, sim, quer dizer que nós alinhamos as pernas da balança para que ela estivesse com essa bolha de ar dentro da balança, dentro desse círculo, representando que dentro dessa área, essa área aqui de dentro, ó, representa que nós estamos com a balança nivelada. E quando é que a gente sabe que a balança está desnivelada? Justamente quando a bolinha de ar está deslocada do centro. Se ela está muito para a esquerda, sim, quer dizer que ela está tombada no sentido anti-horário. Se está deslocada para a direita, está deslocada no sentido, está tombada no sentido horário. Então, como é que a gente faz para balancear a balança, né? É justamente mexer naquelas, nos pezinhos da balança, de modo que a bolha de ar esteja justamente localizada no centro desse nível, certo? E como é que a gente faz para recalibrar a balança? Nós utilizamos pesos que são chamados de pesos padrão. Então, o que significa dizer? Que esses pesos possuem exatamente a massa que estão sendo mostrados. Então, quando nós temos uma balança a ser calibrada, existe ali uns pesos específicos. Então, na programação da balança, você diz, ó, vou adicionar 20 gramas de um peso padrão. Então, você coloca lá 20 gramas de um peso padrão e aí a balança reconhece aquela força normal. Lembrando que quando a gente faz a medida de peso ou de massa, na verdade, nós estamos medindo a força normal. Então, nós temos aqui a força peso atuante no centro da Terra e como o objeto está parado, nós temos uma reação de superfície que é a força normal. Então, a normal é igual à força, a força peso, que por sua vez é igual à massa vezes a gravidade. Então, como a máquina consegue determinar a força normal relativa ao peso, então a massa, então a força peso, força peso não, a força normal dividida pela gravidade corresponde à sua massa. Então, ele está fazendo um cálculo justamente para calibrar a quantidade de força correspondente a essa massa. Então, podemos ter uma quantidade de massa para pesagens maiores ou pesagens menores, vai depender da configuração da sua balança. Então, quando nós temos o nivelamento da balança juntamente com o nivelamento das massas, temos aí a balança calibrada. O outro erro que nós temos na pesagem, que nós já falamos anteriormente, é quando a balança está descalibrada e quando ela está desnivelada. Quando a balança é descalibrada, nós não temos o peso exato e quando ela está desnivelada, nós não temos o peso preciso. E, também, em se tratando de balança, se ela estiver suja, ela vai contaminar a sua amostra, ou seja, vai ter outros compostos químicos que você não gostaria que tivesse. Em termos do nível de nivelamento, aqui fica mais claro de observar que aqui é uma balança calibrada. Calibrada no sentido que ela está nivelada e está correspondendo à massa pesada. Então, nós temos aqui a força peso na mesma direção da força normal. Então, não forma aí nenhum tipo de deslocamento, ou seja, não tem nenhuma força resultante aí. Então, quando nós temos aí uma balança descalibrada para a direita ou para a esquerda, nós temos o quê? Nós temos a força peso atuante para baixo. Mas, a força normal, ela é perpendicular ao objeto. Portanto, ela não vai ser na mesma direção da força peso, ela vai ser em direção à área de contato. Então, nós vamos ter o quê? Uma força N atuando nessa maneira. E qual vai ser a força peso de fato? A força contrária de fato é justamente essa daqui. Então, vai formar um ângulo entre esses vetores. E aí, nós temos o quê? Nós temos que a intensidade desse vetor é igual a P cosθ. Então, vamos ter também uma outra força aqui, que é P senθ. Então, o vetor resultante dessa balança, ela vai ter um desconto causado por esse componente. Geralmente, pelo ângulo formado, porque como está desbalanceado, então existe um cosseno de θ relativo ao grau formado pelo desbalanceamento da balança. Então, você pode ter um erro maior ou menor. Se você estiver no lado, eu não lembro agora se é no lado positivo, o lado anti-horário é horário. O horário é positivo. Então, no sentido horário, você tem um ganho de peso. Então, você tem um peso, melhor dizendo, não é peso, é massa. Então, você tem uma massa maior que a real. E quando nós temos aí no sentido horário, então nós temos aqui a inversão, nós temos a inversão do ângulo. Então, o ângulo formado pode ser esse daqui, θ1, ou pode ser esse ângulo θ2, né? Então, vai ter aí o P cosθ, ele vai ter uma massa menor que a real. Portanto, quer seja deslocada para a direita, quer seja deslocada para a esquerda, nós vamos ter diferenças na massa medida. E, finalmente, nós temos o problema da incompatibilidade química, que nada mais é do que a reação da solução com a parede do balão volumétrico. Então, certos compostos químicos podem causar reações com a parede do balão volumétrico. E nem sempre a vidraria pode ser composta de vidros especiais ou de borosilicados. Como eu falei para vocês, vocês podem ter ou vidros especiais ou até mesmo teflon ou TPX, que é um polímero super inerte. Mas vamos aqui ver alguns exemplos da corrosão causada por essas soluções. Então, a primeira delas é o ácido fluorídrico, HF. O ácido fluorídrico, além de ser um ácido extremamente perigoso, não deve ser preparado em balões de vidro. Por quê? Porque o ácido fluorídrico, HF, ele reage com o silicato e forma o floreto de sódio. E aí você acaba corroendo o floreto de sódio, formando o silicato e o meio acidificado. E o ácido fluorídrico é um ácido fraco, então ele é regenerado e a corrosão continua até todo o vidro se consumir. Portanto, quando você tem soluções de HF, você tem ou em balões, ou você prepara isso em balões de plástico, balões poliméricos, ou você armazena essas soluções também em recipientes de plástico, jamais de vidro. Nós temos também um problema causado pelos balões de plástico, porque alguns produtos petrolíferos, petroquímicos, como é o caso da gasolina, decalina e tudo mais, podem dissolver balões de propileno. Por quê? Porque o propileno é um composto derivado do petróleo. Também nós temos alguns tipos de soluções não aquosas, por exemplo, com o bromo. Como o propileno é um alceno, ou seja, um hidrocarbonante de ligações duplas, essas ligações duplas estão disponíveis para fazer uma ligação com o bromo. Então, o que acontece? Forma de bromo etano, e aí você começa a corroer o polímero, que é o caso do propileno. Portanto, a compatibilidade química é fundamental não somente para preparar soluções, mas também para o seu armazenamento, o seu correto armazenamento. Portanto, cuidado na hora de preparar soluções. Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, na aula que vem nós vamos falar sobre compostos inorgânicos, vamos falar sobre ácidos, bais, sais e óxidos. E é isso daí. A gente se vê na quinta-feira e qualquer coisa estou à disposição. Até mais!